Fala galera, eu sou o Felipe Zanmartini e estamos aqui em mais um vídeo do canal No vídeo de hoje é mais um vlog E é isso galera, o vlog de hoje é pra mostrar pra vocês um projeto bacana Que nós da Roller Skate Shop fazemos de quarta-feira das 19h às 21h No final da Beira Mar de São José, ao lado do Rio de Janeiro E de sábado e domingo das 17h às 19h, das 5h da tarde às 7h da noite Ao lado da pista de skate da Beira Mar de São José, que é esse lugar abençoado Por isso vocês estão vendo no vídeo aí, aprenda a andar de patins gratuitamente Aulas de patins gratuitamente É isso, nós da Roller Skate Shop, a gente não vende apenas patins A gente fabrica patinador, essa é a nossa ideia É transformar as pessoas verdadeiramente em patinadores E o Pablo, que trabalha na loja, ele é responsável pelas aulas de sábado e domingo Ele vai falar um pouco mais das aulas daqui a pouco nesse vlog E a gente vai chegar ali agora, tá rolando já a Roller Aula E a gente vai conhecer esse projeto irado E quem sabe o próximo vídeo de sexta-feira não seja um urbanzinho de leve por aqui pelo bairro com a galera da aula Fechou? Se você já é novo no canal, já é não né? Se você acabou de chegar e se tornou já é o novo no canal, não deixa de se inscrever Fortalece demais, ativa o sininho Se você não quiser ativar o sininho, tem vídeo aqui toda terça e toda sexta, às 10 da manhã Fechou? E aí cara, já deixa teu like E se você já faz parte da família aqui, já deixa teu like né parceiro? É isso, segue no vídeo Olha quanto patinador Oi Olá Olá E a aula já tá rolando aqui A gente vai chegar e vai filmar Já vai pra rua, Pablito? Vai pra rua Chega aí, Pablito Fala aqui pra galera o que tá rolando Oi galera, é o seguinte, tô dando uma aula aqui E hoje eu tô com uma galerinha mais avançada, o time 3 Eu vou fazer um mini-urban com eles Pra ensinar a postura, ensinar a se comportar na rua Respeitar os carros Pros carros também respeitar você Subir, descer calçado e tudo Por isso que tem que ser uma galera equipada Equipamentos de proteção, capacete e tudo Tem uma galerinha que já tá patinando legal Já frequenta a aula um tempo Fechou? Então vamos Então vamos Vou seguir eles aqui e vai ser irado E já voltamos aqui Eu só vou falar o seguinte Me escutem Vamos devagar Sempre baixinho Hora que eu falar na calçada Sobe todo mundo pra calçada Certo? Pra não acontecer nada Vai tá eu Mais uns dois ali me auxiliando Dando uma mão Beleza? Vamos ir? Sempre junto, galera Esses são os caras que vão auxiliar Dá um salvinho Salve E aí galera, salve Compartiu Aqui Aqui Aquele esquema Aqui E aí Aquele esquema Baixinho Aqui O que é aquele Aqui 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 Here Aqui Aqui Aquele esquema Todo mundo junto galera Galera, aquele esquivinha, sobe e vai de lado Olha aí galera, pra você passar em qualquer obstáculo, sempre paralelo Olha só Segurança é tudo né? Vou Vem galera, vem, vem, vem Olha, outra coisa que eu vou colar aqui Aqui na beira mar, uma pista é nossa, a de lá, certo? Vamos todo mundo respeitar e ficar só lá Porque vai vir bicicleta, patins, pessoas correndo, vai vir tudo Fica só lá daquele lado, beleza? Da parte amarela pra lá E já é bom em treinando Pabllo, tá patinando aqui? Pabllo, tá patinando? Pabllo, tá patinando? Pabllo, tá patinando? Esse vlogzinho, pra você ver que nós da GoHoller disponibilizamos aulas gratuita, sempre A gente acredita e investe muito na patinação Todo mundo senta um pouquinho E aí, como foi? Foi um tombo bem legal Foi um tombo bem legal Esse é o Otávio, vai, quero ver o Mazayi O Otávio, vai, quero ver O Otávio quase morreu, você é louco Olha que visão da hora, cara, galera O maior nível da aula chegando É isso aí Vamos lá, galera Ô, ô, aí Dobra mais o joelho Tipo, você sentiu isso? Olha só, prestem atenção Sentiu isso? Esse desequilíbrio? Dobra o joelho e põe a mão pra frente Não estica ele Fechou, bate o quê? É nóis Galera esperando os carros A olhinha do Pablito bombando O Otávio quase morreu E aí, Bê, tô vendo que você tá de olho Tem coragem? Tem coragem, Bê? Bini? Vou te dar uma mão O início é dos meus Vamos lá Sobe aqui Desculpa Saiu sozinho? Meu Deus Esse azul Tô aqui, hein? No meio do percurso A gente tá passando Na frente da Gol Roller Você que é da Grande Florianópolis Avenida Presidente Kennedy Na frente do Banco do Brasil Cê é louco Ô, ô, aí sim Aí sim Gol Roller Skate Shop A galerinha Vamos segurar Só até o sinaleiro fechar E a gente vai Aqui É a parte que Algumas Algumas partes Algumas horas Dá pra gente andar até aqui Só no acostamento Só não pode passar da faixa E outras Eu vou falar Sobe na calçada E todo mundo vai na calçada mesmo Beleza? Só fechar o sinaleiro Esse aí É o Pablo Trabalha na loja E é o instrutor de sábado e domingo Vamos seguir O rolê deles Que tá irado Vai, cadê? Cadê o que aprendeu? Não passe da faixa, galera Aí, ó Tem muita gente Da faixa pra frente Espera, Matheus E, espera Cara, é muito bom Vlogs como esse De você ver Como a geração Tá sendo renovada Na patinação, cara Esse trabalho Que nós fazemos aqui Com a Go Roller Das Roller Aulas É algo assim Que não tem dinheiro Que pague Inclusive Não precisa pagar Mesmo Você que é da Grande Florianópolis Ou você que quer vir Visitar a gente Ah, vou passar as férias Em Florianópolis Eu quero ter aula Com a galera da Go Roller As aulas no final de semana São de sábado e domingo Das 5h às 7h Como eu já falei No começo do vídeo E é isso, galera Aula gratuita Entre outras 10 mil ações Que a Go Roller faz A gente faz Com que a engrenagem Da patinação funcione Não é só Vende patins Vende patins Vende patins Vende patins Não A gente quer que realmente Você comprar o patinho Seja a última das coisas A gente quer realmente Que você se torne um patinador E que tenha as melhores experiências Patinando Drive through Drive Drive through Ali do Burger King Vamos Ó, agora dá pra atravessar Vem, vem, começa Devagar, devagar Deixa eu te ajudar, Bia Vem cá Aqui, vamos subir Tô com você Opa Vamos subir Ai 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 Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Invadir Invasão 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 Cadê a Bia 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 Vamos salvar a Bia Vem, fiquem desse lado aqui comigo Bia, vem cá Eu não vou Aquele jeito Tá Quase que a gente tá dançando Quem quiser Eu vou dar a mão Vai cair aqui embaixo Só tem que ter essa Entender que você vai cair Vai dar aquela tremidinha Então cai Dá aquela baixada Mãozinha pra frente E a gente continua patinando aqui Beleza? Não, mas é porque Se a gente for cair Ai a mão já ajuda Isso, meu A gente vai equilibrar Quem quer ir Quem quer ir sozinho E quem acha que precisa Da minha mão Eu não sou nenhum dos dois Beleza Vem aqui Você não quer nenhum dos dois? Não Nenhum, nenhum Tá bem aí? Tá bem? Patina, patina Se prepara ali pra sair Isso Segura E é isso galera Esse foi um vlog Mostrando um pouco Da Roller Aula Esse projeto Style Demais Que a Gol Roller Vem fazendo Há mais de seis anos E Não deu pra ver Toda a didática Como o Pablo Pega uma pessoa do zero lá A gente ensina A pessoa do zero A gente tem uma didática Bem legal Inclusive Essa didática Que a gente Dá nas Roller Aulas Eu tenho um vídeo aqui Que se chama Aprenda de vez A patinar Que tá aqui no card E é isso Não deu pra gravar Toda essa didática Porque eu já cheguei ali O Pablo Deu um start Nos iniciantes E nessa galerinha Um pouco mais evoluída Tem a Bia Aqui no vídeo Eu ajudei bastante Foi a primeira vez Que ela saiu da aula Ela tinha que Tentar ir de uma vez Dar esse rolezinho Nível básico De urbano E ela foi Mas deu pra vocês Ter uma ideia Do trabalho Que nós fazemos Fechou galera? E é isso Eu espero que vocês Estejam gostando Dos vídeos do canal Da mesma forma Que eu gosto De fazer pra vocês O vídeo passado Que foi um desabafo Com o Youtube Cara Só recebi Mensagem sensacional Às vezes Me dá até vergonha De pensar em desistir Tá ligado? Tipo assim Pô cara Você tem tudo na mão Tá ligado? Me dá vergonha mesmo Eu tenho realmente Tudo na mão E eu amo patinar Que isso é uma das coisas Mais importantes E eu vou seguir patinando Fechou galera? E é isso Eu aguardo vocês Até o próximo vídeo do canal Que é sexta-feira Às 10 da manhã Continuação Desse rolê aqui Que eu agora Tenho que fazer Algumas outras coisas E eu vou patinando Então Vocês vão me acompanhar Nesse Urban Fechou galera? Até lá Tchau